Um engavetamento deixou quatro pessoas feridas e complicou o trânsito nessa manhã no anel rodoviário da capital sentido Vitória, na altura do bairro Caixara. Uma motorista ficou presa às ferragens do carro que enfiou debaixo da carroceria de um caminhão. O carro dela ficou destruído e a mulher prensada entre o painel e o banco. Amanda Marques de Oliveira Costa, de 26 anos, estava consciente e conversava normalmente. Os bombeiros cortaram a lataria, mas uma das pernas da motorista estava prensada pelo volante. Depois de desencarcerada, ela foi removida pelo banco de trás de passageiros com cuidado, colocada em uma maca e encaminhada para o hospital de pronto-socorro João XXIII. Também foram levados para lá três ocupantes de um veículo que bateu na traseira do carro de Amanda.